tudo bem eu tô aqui pra gravar um vídeo de como ganhar itens grátis deixa eu falar aqui pra ela então gente eu tô com a feedback da 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 militar que é a almaria e aí e aí e aí Essa conta da Amélia disse que ainda estava vivo. Sabe o que eu tenho feito? Tenho andado pelos bairros meu. Estou voltando por toda parte. Olho para cada mulher que passa. E dias atrás. Quase morri de susto. Morda, filha do aluno. Você é meu? Mãe, por que não fui a mulher? Ah, mais impressionante. Muita coisa interessante. Olha esse brinco. Eu acho que é uma gracinha. Então, gente. Eu perguntei a minha filha. Maria. Ela não está fazendo tão bem. Ela está falando com vocês. Porque eu tenho gravado um vídeo. No celular dela também. Porque eu tenho. Ela está gravando. Senão não vai dar para ver a tela dela. Não dá para gravar a tela dela. Eu estou me metendo assim nisso. Porque realmente eu sou. Eu sou uma apreciadora da beleza. Da arte. Porque eu gosto de incentivar. Mas eu acho que se o negócio de concretizar. Eu tenho que ver. Então, uma. Pequena. Você tem que fazer. 30%. 40%. É como é justo. Acho. Acho justo, sim. A minha parte. 40% que é ótimo. Uhum. Ele mora em Milão? A base dele é Milão. Mas ele tem um viagater. Um roma. E uma casa de praia em casa. Nossa. Eu conheço essa casa Eu conheço essa casa Eu conheço essa casa É o nosso que me mostrou Vai lá de fora É uma propriedade linda É o que o da Vesponte vai na casa É Eu conheço um jovem O que eu tive é similares Deixa eu falar pra mim Beijo Amanhã Eu vou receber a minha benória Eu vou Eu vou receber a minha benória Porque eu vou Eu acho que eu faço Eu tô sentindo Paula, ela pode ter fingido que era uma outra pessoa Claro, ela tava se sentindo Rejeitada, ferida E a Paula Eu fiz certeza Mas você disse A Therese acentuou um vídeo De uma noite Foi Um 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 Nossa, é tão grande! Não sei o nome do jogo. Não pode dar comida para os macacos. Biscoca e chocolate podem deixar os bichinhos doentes. Vai ser o certo. Estou bem depressa. Não é necessidade, Gilda. Necessidade de esquecer de comer atrás. Se esquecer não, é impossível. Faz uma água bem de novo. Se eu estivesse ficando na Bahia, acho que eu vou te levantar. Estou sabendo que você não é muito de competência. Mas isso pode ser bom. Pera. Eu gostei. Seis? Um. 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 Eu não sei o sentido para identificar para mim, eu não sei o que é isso. Tu, 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 tu. E você? Espeito de áudio. Vou dar uma música geral, mano. Ah! A mulher está do mar, cinco vezes. Tu, 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 tu. A mão é do mesmo? É o melhor. Eu dirijo um filme de detentive em 1971. Então, você ouve o mesmo nome. Pera, como assim? Tem um monte de Massimo Castellano aqui. Deve ser muito comum. Mas é o cineastro das antigas. O povo é público. Eu não tenho nada sobre os arregiões. Mas isso significa exatamente o quê? Bom, significa que se alguém tivesse escrito alguma coisa sobre os arregiões dele, ele ia na internet. Agora ele só aparece no site do que ele mesmo fez. Isso é bem extremo. Tchau, Tchau, Tchau. Que almane. Não é, Tchau. Você pode me encontrar no bar do hotel do Namibê daqui a 20 minutos? Uau, até já. Não tem nada sobre ele mesmo, não. Será que ela não vai se ver comigo? Uma tarde vou morrer com ele. Ainda não vou ficar na porta. Você está ótima. Conhecidíssimo na Europa? É, cada vez mais. Ah, tem casa. Em... não? Em uma carta? Desculpa, mas eu não estou entendendo o seu tom de voz. O meu tom de voz é de um profissional tarimbada. E por pouco, ela me espalha. É, eu não sei como você está com medo. Quando você nasceu, eu já tinha um nome respeitado. Garota, você tem que ser de um jeito. O cara que você está pensando, respeita você. O que eu fiz isso só no mundo? Eu não conheço isso. Esse profissional não tem sucesso. Eu não tenho entendido. Não, não sabe a gente, o que ela fala que você está na internet. O que eu fiz isso só no mundo? Eu não sei o que você fez. Só dando o que era assim. Ah, não. É meu. Não, não. Não, não. É isso. Né? É meu. É meu. Se não fosse o meu sexto sentido, eu poderia começar uma negociação em que, muito rapidamente, nós ficaremos as duas totalmente queimadas contra o tacho. Você quer saber de uma coisa? Passar bem. Marilão, Marilão, será que você conseguiu dizer que não foi o que você desconfiou que eu não me ajudei? O que não me esconde? Nunca me traz em Capri e sim em Isquia. Na próxima vez que você quiser dar a impressão que se queira me falar em celebridades, estuda melhor o que o escuro. Marilão, 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 Marilão. Pedro, você pensa melhor antes de sair acusando as pessoas sem problemas, tá? E mais importante, você precisa de um jogo de marcos. Hoje, elas ou elas. Marilão, 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 Marilão Obrigado. A Shell está comprometida com a transição energética, impulsionando no presente a energia que contribui para o futuro. Investimos no etanol combustível mais sustentável, promovemos soluções de energia limpa e realizamos iniciativas, dando um novo negócio que muda as ideias de mobilidade, tudo para garantir energia hoje e criar os caminhos do tempo. A Shell é energia que vem da gente. Eu sou artista. Eu sou a serpidação. Eu sou o Pão Vila. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou o Pão Vila. Eu sou o Pão Vila. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?